Central do Brasil, 3 de novembro de 2022, plataforma 8, segue a saga do Japeri, marcado para 18 minutos, 18 minutos, segue a saga do Japeri, já está cheio. Aqui nós temos na H, a Manterna Verde, 39.3, terceira fase da CNR. 17 minutos para a sua partida, vamos lá para frente. Temos aqui na frente outra Lanterna Verde, 37.9 e vem uma CNR aqui na frente. Vamos pegar aqui na Gia, entrando aqui na Gia. Olha lá, encostando aqui na Gia. De boa, mansinha. É uma Smurf Primeira Família. Vamos ver quem é. 30.06, na parte de trás, na superior, quem vai estar? Vamos ver quem está aqui na superior. Superior tem a 30.12, no superior. Essa não vai ser com a mão de rosa. Essa está sequinha, está fresquinha, torradinha. Está botão na pele, pele. Porrada, borrada, cerquinha, chesquinha, pauta. A mão de velho, a mão de velho. A sânia é saudada. Essa é temperada, pauta. A sânia é saudade. Obrigado.